E aí turma, tudo bem com vocês? E a honra, estamos aqui com mais um episódio do Quem Podcast e hoje com um convidado mais uma vez especialista e global, hein? Quem é global é outro nível, tem que estender tapete vermelho porque o homem é outro nível. Caio Ricardo, que honra amigo, que satisfação. Fala, Kempis, beleza, cara? Tudo bem? Tudo em paz. Pô, eu que fico feliz demais pela presença de uma amiga aqui, como eu sempre digo, encontrar um global não é fácil. Que é isso, que é isso. Você tá floreando demais. Não, nada de floreando, isso é a verdade mesmo. Eu quero agradecer aí o convite, né? Satisfação tá aqui pra gente bater esse papo, Kempis. Então o seu pedido foi uma ordem. Ah, que é isso, Caio. Fico feliz, de coração, feliz mesmo, até porque você tem, você é muito famoso, muito, muito famoso. Ah, não sei, é sem dúvida alguma, ainda mais por tudo que você fez na sua carreira, que ainda tem muita coisa pra rolar, ainda tem muita, ainda tem muita, e nós vamos falar sobre isso. Mas justamente por isso, Caio, aqui a gente tá em oferecimento da maior rede de lojas lotéricas do Brasil. Sorte Mais Brasil, onde você encontra bolões exclusivos pra você ter mais chance de ganhar. É só chamar no zap, 0800-808-2222, Sorte Mais Brasil. Bolões exclusivos, gente. Então, se garanta, não vacile e não esquece do blog. Caio, me ajuda aqui uma coisa. Vamos lá. E fala um pouquinho ainda do início de carreira. É claro que você, pô, você não é nenhum veterano, não é como o Sebastião Belmino, você tá muito longe ainda, muito longe, chega na idade do Belmino. Belmino tem a idade de ser meu avô, Kempis? Tem. Qual a idade do Belmino? 70, segundo ele, 74. 74. Ah, então tem. Tem, homem. Tem o 31, Kempis. Dia 19 de junho de 93. 92. 92. 92, perdão. Você vai fazer 32 agora, né? E por que você lembra da data? Pô, eu tive que pesquisar meu entrevistado. Ah, tá certo. Rapaz, você acha que eu não ia atrás de saber quem era o cara, rapaz? Boa. Já, 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 já chego nos 32, batendo na porta. O tempo tá voando. Caio, fala um pouco do início de carreira. Me diz, por que essa loucura de jornalismo? Por que não medicina? Por que não médico? Pra ganhar dinheiro. É, realmente, às vezes eu paro pra pensar nisso. Por quê, né? Por quê? Poderia tá melhor, Kempis. Poderia tá melhor, não é não? Você sabe. A diferença ainda é global, viu? Não, ó, eu, pra quem não sabe, né? Eu nasci no interior, né? Sou do interior, não sou da capital cearense, né? Sou de Aracati e tenho muito orgulho de ser daquela cidade, assim, as minhas raízes estão lá, a minha família toda mora lá. Às vezes eu até me sinto só aqui, mesmo casado já com a minha esposa, mas a gente tem faltas, sente falta, assim, do interior. E eu acho que essa coisa do jornalismo, o prazer pelo esporte, enfim, de entrar na área, de trabalhar com isso, veio por conta do meu pai. O meu pai, ele não é da área, assim, não é radialista, nunca foi locutor, enfim, jornalista, mas era um cara que, até hoje, é apaixonado pelo rádio. Caraca, que massa. Acompanhando os jogos, pra ficar informado, enfim, gostava, né? De acompanhar. Então, aquilo foi me dando gosto, pô, que legal, e eu comecei também a acompanhar, assisti os jogos com meu pai, eu ouvia também o rádio com meu pai, ia pro estádio lá da cidade, como o pai, foi a única experiência que eu, a única experiência, assim, de ir pra estádio de futebol, como torcedor, foi em Aracati, acompanhando o Campeonato Amador. Porque a gente não vinha de Aracati pra assistir algum jogo aqui no PV, ou no Castelão, jogo do Ceará, ou do Fortaleza, do Ferroviário, de qualquer outro time. Era sempre lá no Aracati, entendeu? Era uma realidade muito distante. Você pode até... Aracati é bem aí, 135 quilômetros, duas horas, você tá... Mas, pra gente, era uma realidade distante estar aqui em Fortaleza. Então, o desejo pelo jornalismo, por trabalhar no jornalismo esportivo, foi por conta do meu pai. Então, quando chegou aquela fase lá do ensino médio, que começa, ah, vai ser o quê? Vai prestar vestibular pra quê? Então, desde aquele momento, eu já sabia que eu queria o jornalismo. E comecei a praticar isso, já na escola, né? Com a... Ah, vai ter aqui os interclasses, vão montar rádio. Então, eu me metia pra fazer as entrevistas com os meninos lá que jogavam. Eu também gostava de jogar. Então, ali eu fui criando na minha cabeça o que eu queria, né? Tomando gosto. Então, quando chegou ali o momento de, enfim, sair da escola, né? Do ensino médio. O meu foco foi esse mesmo, de me formar, de ir pra faculdade e se encaixar e entrar no meio, entrar na profissão. E o que é que representa o dia 25 de junho de 2012? 25 de junho de 2012. Rapaz, essa data aí, Kempis, é uma data que nunca vai sair, assim, da minha cabeça. E toda a vida que eu lembro do dia 25 de junho de 2012, me vem na memória dos meus pais. Ah, é? E foi um negócio, assim, eu fico até meio, assim, falar, porque foi o dia que eu deixei o Aracati. Que eu saí de Aracati pra vir morar em Fortaleza. E a imagem que vem na minha cabeça é eu saindo de madrugada. E quando eu olho pra porta, pro portão da casa, eu vejo meu pai e minha mãe chorando. Caralho. Os dois abraçados e chorando. E aquilo ali me bateu na hora em desespero. Me bateu na hora em desespero. Eu saí, era o quê? Umas quatro horas da madrugada que eu saí, porque eu não dava pra vir de ônibus, porque eu dava trazendo algumas coisas que eu vinha pra morar. E uma dessas coisas era uma cama desmontada em cima do carro, né? Uma cama? Uma cama. Uma cama desmontada. Uma cama. Uma cama. Toda desmontada. A cabeceira da cama e tal. As grades lá. E lá em Aracati tem a galera que faz linha pra Fortaleza. E nessa época, a galera que fazia era sempre na madrugada. Hoje a maioria é na madrugada. Só que tem já aquela turma que, não, vou sair só de nove horas, dez horas da manhã. Então a galera que fazia a linha costumava ser de quatro da manhã, porque vinha gente pra consulta, pra fazer exames, pra fazer compra na feira e tal. E eu marquei o horário, meus pais marcaram o horário com o cara e foi no dia 25 de junho. Eu tinha acabado de completar 20 anos de idade. Então, me vem na cabeça, eu entrando dentro do carro, o cara fazendo assim, ó, o retorno, a curva. E eu olhei pros meus pais, meus pais abraçados chorando. Então, aquilo ali me rasgou por dentro e eu fui o caminho todo, até chegar aqui em Fortaleza, e eu me perguntava assim, que merda eu tô fazendo? Será que eu tô certo? Será que eu tô fazendo, deixando os meus pais, a minha vida, a minha zona de conforto? E eu sei, Kempis, que os pais, né, eles criam os filhos, né, pro mundo, pro mundo, pra realmente criar asas, né, e voar. Só que eu sabia que naquele momento não era o que os meus pais queriam, eles estavam sentindo. Era mesmo, ainda tinha isso. É, eles estavam sentindo, porque imagina, eu sempre fui, adolescente ali, como a gente costuma dizer, acanhado. A minha vida era uma vida simples, assim, no interior, calma, era da escola pra casa. Aí quando eu terminei o ensino médio, eu comecei a trabalhar lá na TV Sinal, né, na Rádio Sinal e TV Sinal de Aracati. Era do trabalho pra casa, do trabalho pra casa, saia com meus pais. Então, eu tava ali na minha zona de conforto, e de uma hora pra outra eu me vi sozinho aqui, tendo que me virar, e pronto. Agora o negócio ficou sério, agora tu vai ter... E eu vim o caminho todo com vontade de chorar, com vontade de desistir. Chorei quando cheguei onde eu ia morar. E foram, assim, foi assim, uns 15 dias, ou quase um mês todo, eu sem conseguir dormir. Quando eu cheguei aqui, eu sentia falta, eu estranhava. Era coisa de menino novo mesmo, que sai de casa, vai dormir na casa, e começa a estranhar, querer chorar pra estar perto dos pais. Era mais ou menos isso. Então, foi muito difícil ter que chegar aqui com a cara e a coragem, em busca de crescer profissionalmente, em busca de fazer a minha faculdade. E foi bem complicado, né, porque até então, quem fizeram assim, a minha... Você é filho único? Não, tenho duas irmãs. Tenho duas irmãs. Duas irmãs. E eu sou o mais novo, o caçula, né? Ih, rapaz. Caçula, porque... Mas eu tinha que abraçar aquela oportunidade naquele momento. Eu sempre tinha a ideia de fazer a faculdade de jornalismo em Mossoró, porque meus pais não teriam como me bancar aqui. Curso de vida é muito bom. Curso de vida. Isso era impossível. Essa é a palavra. Era impossível. Então, o que é que eu vi? Não, eu vou tentar fazer em Mossoró, passando na faculdade estadual, que tinha lá jornalismo. Era muito difícil. A probabilidade era mínima, porque concorrência era grande. A faculdade, a universidade dava mais oportunidades também pra quem era do Rio Grande do Norte, né? Então, eu tentei umas duas vezes, não passei. Enfim, comecei a trabalhar já na área de Aracati, né? Então, por que eu queria ir em Mossoró? Eu ia ter como ir todo dia e voltar. Ia todo dia e voltar. E pra mim, aquilo não. Eu vou encarar, porque é o que eu quero. Só que quando surgiu a oportunidade de vir pra Fortaleza, aí jamais passou pela minha cabeça. Não passava isso pela minha cabeça. Então, eu tive que agarrar, porque foi ali, não, vai ser aqui que eu vou conseguir fazer minha faculdade. Enfim, entrar naquilo que eu quero, naquilo que eu sonho. Enquanto tu veio pra cá, tu veio pra fazer o que mesmo, em específico? Isso já era da TV ou não? Não, eu só trabalhava na área lá em Aracati, né? Na rádio e na TV. Passei dois anos e sete meses na rádio e na TV Sinal de Aracati. Porque é uma TV pequena, que abrange ali o Vale do Jaguaribe. Então, como eu não fazia faculdade, então eu buscava sempre cursos. Não, vou estudar, tenho que entender mais como é essa profissão e tal. A prática é legal, mas também tem o outro lado. A prática é até mais importante, eu acho. E aí, o Fábio Pisato, ele fez um curso de extensão. Eu fiz um desse também. Na época, na Facete. Eita, o Pisato tá velho, tá? Tá. Um abraço pra ele, por sinal. Tá no Canadá, tá rico. Tá no Canadá. E aí, eu fui, fiz esse curso, no Facete. Era o curso de jornalismo esportivo. Então, era só dia de sábado. Eu vinha todo sábado e voltava. Todo sábado, voltava. Pedi dinheiro emprestado à minha tia e tal. A condição era pequena. Voltei. Aí, teve um outro curso com o Adriano Muniz. Era de produção, de reportagens especiais. Vim fazer. Não tinha nada a ver com esporte, mas eu vou fazer. Depois, eu vim fazer outro com o Pisato, que era de transmissões esportivas. Lembro desse. Então, eu nunca imaginei trabalhar com TV. Eu gostava muito do rádio, né? E já trabalhava lá na TV em Aracati e achava o máximo narrador de futebol. Pô, legal narrar futebol e tal. Gostava, brincava disso. E nesse curso do Pisato, em um certo momento, ele dividiu equipes. Vamos lá, de quatro, de três pessoas. Eu vou ser o narrador, o Kempis o comentarista e fulano o repórter. E eu, dessa equipe, eu fiquei, não, eu vou narrar. E ficou o comentarista e tal. E botava lá um jogo gravado e tal. E começava a narrar. E começava a narrar. Da turma ali, sei lá, se tinha trinta, vamos supor que tivesse trinta alunos. O único que não estava estudando, fazendo a faculdade de jornalismo, era eu. Caraca. O único. Só que tinha uma diferença que eu já estava trabalhando. Estava na prática, já praticava lá em Aracati e tal, aquela coisa. Estava no meio. Então, quando terminou, aí o Pisato falou, pô, você tem o jeito lá de narrar, sabe, tal, tal, tal. E tinha uma outra etapa do curso, que era dividir grupos e ir visitar a TV Verdes Mares para acompanhar uma transmissão. Uma transmissão naquela quarta-feira, 9h45 da noite na época, né? Não era nem 9h30, hoje é 9h30. Antes era 9h45 da noite. Aí eu disse para o Pisato, não, eu não venho. Aí ele, por quê? Porque eu não tenho como vir, eu não tenho onde dormir, eu não tenho ninguém aqui em Fortaleza, eu não tenho a minha condição de eu sair de Aracati para vir. Beleza, acabou o jogo, legal. Via, realizei um sonho de conhecer a Verdes Mares, mas... E depois? Eu vou dormir onde? Na praça da imprensa, né? Na rua? Não dava. E aí ele ficou, é, seria interessante depois você ter uma possibilidade de passar mais dias, já que você vai vir do interior e acompanhar lá o nosso trabalho e tal. Beleza. Aí quando tem pra ser, né? Aí eu tinha um amigo lá de Aracati, que ele tinha acabado de... Estava com a pessoa, né? Estava se relacionando com a pessoa, morando junto e tal. E eu conversando com ele sobre isso e beleza. Ele ficou na dele, uns três dias depois ele me liga e disse, olha, eu falei com a fulana, a fulana era a esposa dele, a companheira dele. E ele disse, quiser vir, a casa tá aberta aqui, as portas estão abertas, então vem e tal, passo o tempo aqui que for preciso. Não, agora é uma semana. Não, pode vir e tal. Aí eu vim e ia todo dia pra Verdes Mares. O apartamento ficava ali na Joaquim Nabuco. Pertinho. Pertinho, mas eu me perdi. No primeiro apelo, só vi a prédice sem entender nada. E aí eu acabei me perdendo, né? E fui, comecei a acompanhar lá o trabalho e acho que no segundo, terceiro dia eu fiz um piloto de narração na Verdinha. Foi mesmo, cara. De narrar rádio, né? Sim, sim. E quando terminou, na época era a Betânia, não sei se você chegou a conhecer a Betânia, né? Sim, eu peguei a Betânia, eu conheci. Enfim, que trabalhava lá com o Farias e tal, e ela disse, ó, por que tu não vem narrar? Vou falar o que que faz, botar você pra narrar, não sei o que e tal. Aí ficou aquela coisa, aquele convite, pô, legal, oportunidade e tal. E até então não fazia faculdade, morava em Aracati e trabalhava em Aracati. Então, eu fui, voltei pra Aracati e falei pros meus pais. Falei pros meus pais e eles, beleza, ok, né? O aval tinha que ser dele. Eu já era maior de idade, mas eu tinha que pedir a permissão deles. E eles vim pra narrar futebol na Verdinha, na Tamoio, na época. Ai, foi desse jeito, então? Foi, foi desse jeito. Tu veio pra ser narrador? Foi. Minha nossa senhora. Lá na... Na Tamoio. Na Tamoio, comecei a fazer um programa ali no fim de tarde, na Tamoio. Porque na Verdinha, né? Era Verdinha e Tamoio. Tamoio era do meio, né? Era, isso. De um negócio assim, né? Acho que ainda existe, né? Não sei se ainda tem uma programação como antes. E, então, na época que eu passei essa semana acompanhando, e lá conheci o diretor da Verdes Mares, na época, que era o Gomid, né? O Marcos Gomid, o PC Norões, que era o chefe, o coordenador da equipe de esportes. E naquele momento, tava mudando os estagiários da TV Verdes Mares. Nossa, tudo se encaixando. Era tudo se encaixando. E eu, de cara, com a nota que eu tinha tirado no Enem, eu consegui uma vaga na universidade. Aqui? Aqui em Fortaleza. Então, já as coisas começaram a se encaixar. E o PC e o Pisado chegaram pra mim e disseram, ó, o Antero... O Antero Neto. Vai já pegar o beco, né? Assim... Não, na verdade, não tinha a história do Antero pegar o beco ainda não, pro Esporte TV. O que tinha acontecido era que o Bosco já tinha saído da TV, já tava de saída das transmissões, de narrar. Sim, sim, sim. Então, vamos... A gente precisa de preparar, criar um narrador aqui. O Antero já, enfim, já era um narrador e tal. Aí, então, o pensamento inicial era esse. Então, tu ia ser o narrador da TV Verdes Mares. Era pra narrar. E daí era que eu narrasse futebol. Rapaz, que... E comecei a narrar em rádio. Inclusive, deve ter os arquivos por aí. Um ruim pra caramba. E aí começou aquela coisa e tal, de narrar futebol. Fiz piloto pra TV, pra ver como é, fonodiólogo, aquela coisa. E abriu a seleção pro estágio. Eu consegui ir lá, a vaga lá pro estágio, né? Entrei pro eu e mais três pessoas. Era uma pro Bom Dia, uma estagiária lá pro C1. Aí tinha a menina lá do C2. E eu pro Esporte. Os quatro estagiários na época na TV Verdes Mares. Em agosto de 2012, mais ou menos. Foi agosto de 2012. Beleza. Aí comecei lá, não, ficar aqui fazendo a produção, ajudando até pegar o ritmo. Coisa de um mês depois, Kempis, o Luiz Costa, que era um dos repórteres... Sim. Era Luiz... Luiz e o Alisson. Ah, isso. Luiz e o Alisson Oliveira. Eram os dois repórteres do dia a dia, né? Dos jogos, reportagens do Globo Esporte. O Luiz Costa foi passar um mês lá no Esporte TV. Tirar férias. Alguém tem experiência lá no Esporte TV. E aí eu me lembro como se fosse hoje, eu cheguei na reunião segunda-feira, eu cheguei atrasado, pegava não sei quantos ônibus pra chegar lá. Aí terminou a reunião, aí o PC disse assim... Ah, você hoje vai... Vai pra rua. É o PC Noronha. PC Noronha. Você hoje vai pra rua, fazer matéria, no lugar do Luiz Costa, esses dias aí, Luiz Costa tá... Vai entrar... Foi pro Esporte TV ontem, não sei o quê, não sei o quê. Vai passar um mês por lá. Aquela coisa. Eu quero que você vá pra reportagem. Você faz lá a matéria, do jeito que você acha que sabe, do jeito que você quer. E amanhã a gente vê... Não, você tá de brincadeira. Foi desse jeito mesmo. Desse jeito. Do jeito que você quer a reportagem pra TV, você já fazia lá em Anacati e tal, daí eu já tinha noção, eu tinha noção do que era. E... Amanhã a gente vê. Amanhã a gente vê. Vamos analisar e se tiver ok, a gente volta no ar. Se não, vamos ver aqui com a direção. Como foi essa primeira matéria? Treino do Fortaleza, se preparava pra um jogo contra o Santa Cruz, pela Série C do Campeonato Brasileiro. E aí eu fui, eu lembro que na entrevista coletiva era o Jailson, um atacante, tava voltando de lesão, um negócio assim, ia ser uma das novidades pro jogo do Santa Cruz. Então eu fiz a reportagem, fui pra casa e tal, à noite. No outro dia eu chego, aí tava editada a reportagem, aí chamaram o PC junto lá com pisado pra assistir e tal, aí falaram lá com medo, viram, aí eu pensei, pode voltar no ar. Aí eu... Era estagiário. Caraca, a tua matéria foi pro Globo Esporte? Com um mês que eu tava lá na TV. Que tu foi pra ser narrador. É. A ideia era que eu fosse o narrador, eu já tava narrando na rádio. Sim. Mas na TV, não. Ainda não, não havia jogo naquele dia. É, e foi a reportagem. Então, eu comecei, comecei a fazer, fazer, fazer. Luiz Costa voltou. Aí, quando ele voltou? Eu ficava sendo um terceiro repórter. Entendeu? Principalmente pra reportagens assim, fora do futebol. Você fala, ah, vamos fazer uma reportagem com o cara que foi destaque do judô, na natação. Então eu ia pra alguns jogos também. Às vezes eu ia só pra ajudar. Eu ia com o Luiz Costa, ia fazer uma transmissão e eu ficava lá com o cinegrafista fazendo entrevistas, produzindo alguma coisa pra reportagem dele. Então, sempre que era possível, basquete, foi a época que o basquete cearense surgiu. Então, eu virei quase um setorista do basquete cearense. Tava lá todo jogo fazendo reportagem, ia pros treinos e tal. Então, pronto. Então, eu esqueci. Acabou. Deixou de ir lá da narração. Deixei de ir lá da narração. Saiu da tamoia. É, saí que não tinha mais como fazer o programa. Enfim, por causa da demanda lá. Eu já vivia. Eu era estagiário, mas eu já vivia uma rotina de como se fosse um contratado, né? Total, sem dúvida. O Antero pegou o beco pro Esporte TV. Aí era a tua chance. Aí chamaram o Caio. O Caio César. O Caio César. O Caio César que já narrava. Era da TV Diário, acho o Caio. Na TV Diário. Isso. E puxou o Caio César pra Verdes Mares e o Caio César ficou sendo o narrador da TV Verdes Mares. E eu me encantei pela reportagem. Me encantei pela reportagem e pronto. E fui, fui, fui. E aí, no final de 2013, eu fui contratado e foi, assim, uma experiência fantástica porque a gente começou a acompanhar a Ceará e Fortaleza em todos os jogos. Em todo buraco a gente tava acompanhando a Ceará e a Fortaleza. Foi, assim, de 2014 até 2018. Nesse período aí, tem algum marcante, assim, pra ti? Nesse período aí. De coberturas, fora, assim. Sim, de coberturas, sim. Pô, você deve ter viajado. Eu, eu... O jogo do Maracanã, foi a primeira vez que eu fui no Maracanã trabalhando. Pra mim, marcou. Foi um jogo Botafogo e Ceará. 2014, jogo da Copa do Brasil. O Ceará ganhou lá 2x1 e acabou perdendo ali, sei lá, dois gols ali no final do jogo. Teve o apagão. Era até o Mancini, o técnico do Botafogo. Do Botafogo. E lá ganhou, se eu não me engano, com um gol de Bil e Eduardo. Era o Sérgio Soares, técnico do Ceará. Então, aquilo ali me marcou porque eu tava no Maracanã, né? O sonho de toda criança. Ao vivo. Ao vivo. Foi uma transmissão da TV Verdes Mares. Fiz a reportagem no outro dia pro Globo Esporte. Saí feliz com a vitória ali do Ceará porque... Hoje eu tava lá, eu queria contar uma história legal. Sem dúvida, óbvio. Uma vitória. Eu lembro que nessa reportagem eu fiz até... Eu relembrei o Sérgio Soares, que ele tinha sido um outro momento marcante pra ele no Maracanã porque ele tinha sido campeão em cima do Flamengo pelo Santo André. Na Copa do Brasil 2003, é ou 2005? 2000... Não, 2005 foi o Paulista, acho que foi 2003, sei lá. Não, 2003 foi o Cruzeiro campeão. 2004. 2004. 2004. E, enfim, foi um momento marcante. O acesso do Fortaleza saindo da Série C pra Série B em 2017. Juiz de Fora. Juiz de Fora também tava lá nessa cobertura. Passei quase uma semana acompanhando o Fortaleza desde o momento que o time saiu e foi treinar lá no CT do Palmeiras e São Paulo. É, mas a gente tava também... Eu fui porque eu fui pra Pelotas e você tava em Pelotas, inclusive. Você também foi pra Juiz de Fora. Fui pra Juiz de Fora, mas eu tô tentando lembrar aqui. Eu fui pra Pelotas. Pelotas, que eu tava até o moço hora. Passei uma semana em Pelotas lá. Eu fui pra Pelotas. E fui também pro jogo lá de 2017 em Juiz de Fora. O jogo do Ceará também, uma cobertura que eu não esqueço, assim, contra o Bahia. Primeiro jogo da final da Copa do Nordeste. A Verdes Mares transmitiu. Isso, eles transmitiam, exatamente. Esse duelo. Eu lembro que eu abri o Globo Esporte lá do hotel, a concentração lá do Ceará. Entrevistei o Everson ao vivo. O Everson não, era o Luiz Carlos, né? Era o goleiro. Enfim, foi muito legal, foi muito legal. E o Ceará, pra mim, ali voltou campeão, né? 1x0 o gol do Ricardinho. O Ceará tava com um time maço ali em 2015, né? Na Copa do Nordeste, todo encaixado. Marinho, Assisinho, Magno Alves, Ricardinho, Willian Corrêa. Enfim, era um time muito encaixado com o Silas. Então, muitas... E o título do Fortaleza também, da Série B. Da Série B, né? Aquele lá em Santa Catarina. Na Ressacada. Também a gente transmitiu. Isso. Esse jogo, né? Foi um sábado à tarde, então foi também um momento, assim, marcante. E ninguém tava nem esperando aquele título. O Série B colocou em campo um time todo... É, todo reserva. Reserva, precisava da combinação de resultados e acabou que deu certo. Cara, mas nesse período aí, obviamente, o que fica marcando assim, pô, cara, lá do interior, vem pra cá com toda a dificuldade que você falou, vem pra ser narrador, depois virou repórter. Pô, você tem entrada em Jornal Nacional, cara. Tem ali, foi... Tem entrada em Jornal Nacional, tem, tem, por TV, várias vezes você participou, cara. Pô, deve ser um negócio assim. Deve ser. É um choque. É um choque, é um choque. Quando a gente sair do interior e tá na TV Verdes Mares e vendo ali a galera que eu acompanhava, quando eu era menino, que nem imaginava trabalhar com TV, você já me causa o impacto. Pô, o PC Noronha, vamos pegar o isento do PC. Sim, sim, sim. Eu era menino, o PC já... Eu tava no meio do mundo, sem dúvida. Vamos lá, aí lá dentro do cinema Verdes Mares, você dá de cara com o Tom Barros. Tem um nome desse tamanho. Sem dúvida. É, enfim, e outros, tanto o próprio Pisato, que já era um cara que tinha uma bagagem, já tinha passado pela Verdes Mares, foi pra Record, ficou bastante conhecido com coberturas lá na Record, coberturas, enfim, com times Corinthians, os times de São Paulo. Então, já causa impacto. E você ter a oportunidade de fazer reportagem pra rede, né, a nível nacional, transmissões, então aquilo te deixa meio que muitas vezes abestado, né? Essa é a palavra, você fica, caramba. Eu fico imaginando seus pais, né? Sim. Por exemplo, a cena que você descreve, dizer eles chorando, vendo isso aí, e pô, meu filho tá no Jornal Nacional, meu filho tá na Globo, pô, deve ser um negócio que... Essa do Jornal Nacional foi o título do Flamengo da Libertadores, né, em novembro de 2019. Exato. Foi algo assim que eu nem imaginava, né, que fosse acontecer, mas foi quase uma Copa do Mundo, né, aquele título do Flamengo, Brasil, Pará, todo mundo. E eu tinha chegado ali naquele local, 10 horas da manhã, eu fiquei fazendo entrada ao vivo pra programação, pra transmissão da Globo. 10 da manhã? 10 da manhã. O jogo foi de tarde. Foi, mas a gente ficou na programação. Caraca, foi bem. Fazendo vivo pro Sport TV, Globo, e em pé, não tinha como sentar, que já tava uma multidão, era aquela muvuca, parecia carnaval, e terminou, fechou com chave de ouro, entrando ao vivo ali pro Jornal Nacional. E na hora você... Caramba. Tem uma entrada pro Jornal Nacional. Você sabe o tamanho da responsabilidade, mas o segredo, Kemp, é a gente não pensar no tamanho. A gente sabe que tem a responsabilidade, mas se a gente pensar no tamanho... Treme. Tu é doido. Se a gente for imaginar o tamanho da responsabilidade, enfim, a gente fica... Vai se tremer todinho, não vai sair uma palavra, né? E não só no Jornal Nacional, mas tá na Verdes Mares, enfim. Você tá na filhada do Globo. É um negócio, assim, absurdo. Tudo que a... O impacto é muito grande. O impacto, tudo que a gente fala repercute. Então, é uma responsabilidade enorme, mas é prazerosa, sim. Então, eu penso muito nos meus pais, como você disse. Acho que cada... Sei lá, cada reportagem, cada momento daquele que eu tô ali de manhãzinha cedo, num bom dia, eu sei que eles estão lá acompanhando. Isso eu tenho a certeza, entendeu? Meu pai, principalmente, eu acho que... O que é o nome dele? O Luciano. Você é o Luciano. Às vezes eu até brinco com algumas pessoas que me encontram na rua. Rapaz, eu sou seu fã, eu sou fã número um, não sei o quê. Algum senhor, algumas... Que assiste o jornal e diz, não, é o meu pai. Isso aí é ele, porque eu sei que ele realmente acompanha e se orgulha, porque ele vê hoje o filho dele fazendo algo que ele gostava de acompanhar desde menino, né? No rádio e tal. E hoje ele me vê participando de coberturas. Às vezes eu vou no mercado lá em Aracati com ele, e eu vejo no olhar dele o prazer, assim, o orgulho de estar lá comigo, os caras que vêm de peixe lá na feira, e dizem, ah, meu filho, ah, eu assisto eles. Enfim, isso é muito legal. Sem dúvida. Mas, cara, da mesma forma que eu acredito que venham os louros da fama, né? Tem o outro lado também, que é uma das coisas que a gente, quem faz jornalismo esportivo sofre muito. Muito. Porque a primeira pergunta, tu torce pra qual time? Aracati, esporte e clube. Tem que ser desse jeito. E eu imagino que isso aí deve ser um negócio, às vezes, chato. Chato. Chega pra ti. Porque, entenda, uma coisa é um jornalista aí ou qualquer outro assim, mas quando você tá numa filiada da Globo, você tem uma visibilidade muito grande. Então, acho que tudo que você fala, se você fala com um tom mais forte, numa vitória do Fortaleza, e não fala do mesmo tom desse jeito, numa vitória do Fortaleza. Ah, ele torce isso, torce aquilo. Então, você deve... A confusão tá feita. Quer que você me diga como é que você consegue lidar com isso aí? E como foi pra ti lidar com isso aí, quando chegou realmente pra ti? Porque tu deve ter passado por algumas... Sim, sim. Vem um exemplo agora, tô falando aí, Kempis, e uma dessas coberturas fora de casa, 2017, que o Ceará subiu da Série B, né, pra Série A. Isso, pra Série A. Eu passei uma semana acompanhando o Ceará, foi um jogo contra o Internacional no Beira Rio, ganhou de 1x0, gol do Elton, jogadaça do Lima pro gol do Elton, e depois ia jogar em Caxias com o Juventude. Perdeu lá de 1x0. A gente acompanhou o Ceará, então, todo dia, eu acordava cedo, fazia entrada ao vivo pro Bom Dia, do local lá que o Ceará ia treinar, o do hotel, treinou bastante, ficou treinando no CT lá do Grêmio. E teve uma dessas entradas que eu tava, se não me falha a memória, com o Ricardinho, dentro do hotel, na concentração do Ceará. Eu já tava cansado de manhã, tinha acordado cedo, tinha ido pro treino, tava escrevendo reportagem, já ia fazer a entrada depois no CETV, no Jornal da Noite, e tava ali me preparando pra entrar ao vivo pro Globo Esporte. E ainda ficou aquela, ah, será que a assessoria vai trazer? A assessoria tava demorando? Não, não vai trazer. De última hora, não, trouxe o Ricardinho. Ih, dor de cabeça, já fome, aquela coisa, né? Então, tava ali ao vivo, na correria, entrevistei o Ricardinho, tal, 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 tal. Quando terminou, eu devolvi pro Pisato. E a minha imagem, lá com o Ricardinho, continuou na tela, no estúdio. Sim, sim. Demorou pra tirar, então, quando... E ninguém também me avisou, né, que ele tava coordenando, mas enfim, isso faz parte. Então, terminou o vivo, eu fiz assim com o microfone. A cara assim de... Saiu essa imagem, então. Saiu essa imagem. Nossa. Eu... Ah, coisa de dez minutos, já tava o mundo se acabando, porque era uma falta de respeito minha, tinha feito essa cara, eu tava ali à força, porque... Isso, torce Fortaleza, olha aí, ó. Pronto, Caio, é isso, torce Fortaleza, não sei o quê, a falta de respeito que você... Aí começa negócio de grupo, de WhatsApp, e rede social, e é torcedor mandando mensagem, ameaçando, e tal, tal. E pronto, eu lá em Caxias, e o mundo se acabando. Aí fazia as fotos com X na sua cara. Minha nossa, assim... Vagabundo, é isso, não sei o quê, não sei o quê. Então, o recente também que teve, Kempis, foi na história da lapada. Ah, eu vi. Pô, mas essa daí foi uma... Como a gente sabe, sabe muito qual vai. Porque você fala... Do chute do cara, né? Do chute. Do chute dele, né? Do gol. Do Dereck. Do Dereck, isso. Foi o atacante lá do Guarani. Foi vitória ou foi o Guarani nesse jogo aí? Guarani de Campinas. Guarani de Campinas. 3x0, né, pro Guarani no PV. Foi no PV, sem público e tal. Isso, exato. É, foi o segundo jogo do Ceará na Série B, né? Estreou com o Ituano, então... É... Fui entrevistar e... Disse, olha, aqui a gente costuma dizer que um chute forte desse é uma lapada. Ô, lapada e tal. Aí o jogador riu, é, foi um chute. A gente trabalha pra isso. Enfim, deu aquela resposta. E quando ele terminou, ele disse assim, valeu, Dereck, parabéns pelo resultado, parabéns pela lapada. Lapada, o chute. O chute. E aí, o Odinei Ribeiro, o narrador do Sport TV, e que lapada, não sei o que, começou a rir. Mas o Odinei também entendeu o que eu tinha... Todo mundo que viu a entrevista... E aí, o torcedor do Fortaleza, pra tirar onda, o que é super válido aí na rede social entre os torcedores, quando é uma brincadeira sadia entre eles, cortou só eu dizendo. Parabéns pela lapada. E o Odinei dizendo, e que lapada? Aí, os 3x0 lá na tela e tal. Aí, pronto. Teve torcedor gravando vídeo, dizendo que eu merecia levar uma lapada, que era pros torcedores me encontrar na rua, me pegar e dar uma surra, uma lapada, pra eu saber o que era lapada e tal. Enfim, é, a gente tá sujeito a isso, né? Você também já passou por algumas situações desse tipo. E como é que tu lida, Caio? Como é que tu faz? Tu desliga, tu responde alguém. Eu respondo. Aí tu responde? Eu respondo. Sério? Eu respondo. Nesse da lapada, eu respondi quase todo mundo que vê enchei meu saco no Instagram. Eu dizia... Mas tu tem no Instagram quantos mil seguidores? 53. Nossa. E veio muita gente. E aí eu dizia... Você viu o vídeo todo? Ah, eu não quero ver vídeo. Eu mandava um áudio. Alguns... Cadê? Aí eu mandava. Bah, tá aqui. Entenda. O primeiro que tu ia responder os caras. O contexto foi esse e tal. Pode desculpa aí, não sei o quê. Aí dizia assim, é porque a sua empresa, não sei o quê. Aí já mudou. Cara, pelo amor de Deus, tinha calma. Será que... Cara, tem a mentalidade que a gente vai estar ali pra prejudicar, pra querer falar mal. Não, sabe? Não, hoje eu vou colocar a reportagem menor aqui do Fortaleza, porque eu quero que saia mais o Ceará. Ou o contrário. Sabe? Isso é uma besteira tão grande. Eu costumo dizer... Pronto, eu acabei dizendo. Fui pro Maracanã, fiquei feliz com a vitória do Ceará, que venceu 2 a 1. Pô, cara, isso é muito bacana. Isso também é óbvio, cara. Eu costumo sempre dizer, quando me pergunto... Sabe um jogo que eu comemorei, que eu saí... O acesso do Fortaleza, quando saiu do acesso... Você acha que eu trabalhando lá na Verdes Mais, no Globo Esportivo, eu queria estar cobrindo a Série C toda hora? Tem um lance. Tem um aqui. Eu queria estar cobrindo a Série C ou a Série A. Você, Kempis. Eu tô todo no Série C. Competição Internacional, entendeu? Tem o famoso jogo da Série B do Ceará. Do Macaé? Contra o Macaé. Porque o Ceará, o Fortaleza, não consegue o acesso. Sim. E se o Ceará cai ali... E ser os dois na Série C. Pô, sério mesmo? Será que alguém... Eu fazendo transmissão pro Esporte TV... Tu tava na transmissão, não era que... E tipo, imagina o 2016 como ia ser. Eu não ia fazer transmissão pro Premier. O meu trabalho ia ser afetado. Aí, sério mesmo que eu ia estar torcendo pro Ceará ser rebaixado? Pro ano de 2016 ser os dois maiores times do nosso estado. Ceará e Fortaleza. Na Série C, na terceira divisão do futebol brasileiro, não tem lógica, cara. Não tem sentido, entendeu? E é difícil colocar isso na cabeça do torcedor. Isso, exatamente. Eu acho que o grande... Eu acho que as pessoas conscientes, eu acho que elas entendem, as pessoas de bom sentido. Agora, tem o Zão. Porque eles acham que o que eles pensam, os torcedores... Eles querem que nós também sejamos como eles, né? Eles têm que torcer contra. E em nenhum momento para pra pensar que existe um profissionalismo ali. Claro. E um desejo de um trabalho. É óbvio que... Pô, na Sul-Americana, é óbvio que você quer que o time seja campeão. Que você vá pra... Você não quer que o Ceará suba pra seriar nesse ano? Claro. Todo mundo quer... Claro, rapaz. Você tem que torcer por... Quanto mais visibilidade pros clubes daqui, melhor pro trabalho. Com todo respeito, eu vou estar querendo ir numa quarta-feira à noite. Nove e meia, cubrir Ceará e São Raimundo? Ou Ceará e Corinthians, Ceará e Fortaleza? Sabe? Com todo respeito. Nada contra, não. Mas, pô, você não Ceará e Flamengo, você vai estar ao lado, sei lá, Luiz Roberto, você vai estar na transmissão. Por isso, eu até queria que você falasse pra mim como é. É outro impacto, né? Pô, isso é outro impacto. Você tá falando, sei lá, pra 30 milhões de pessoas numa TV aberta. Seria tão interessante que as pessoas entendessem. E eu queria que você me dissesse, cara, como é que deve ser uma transmissão, você tá ali com Luiz Roberto, com Kleber Machado. É diferente porque nas primeiras vezes, né, que eu fiz, assim, nas primeiras experiências que eu tive de transmissão de rede, eu me lembrei justamente eu na casa dos meus pais em Aracati, sentado no chão, assistindo televisão ou na cadeira ou na rede, assistindo, de ver o Luiz Roberto. Você que se liga na Globo. Não sei o quê. a voz do Kleber Machado. Então, aquilo ali, pô, hoje eu tô aqui, entendeu? Aquilo que eu assistia, hoje eu tô aqui fazendo pra milhares de pessoas. Pô, fiz Copa do Brasil, Fortaleza e São Paulo. Fiz Globo lá, a transmissão, Luiz Roberto narrando Ceará e Flamengo no Castelão. E outras transmissões, assim, de muita audiência, de impacto, de repercussão. Então, aquilo ali é sonho realizado, entendeu? É o sonho realizado e que depois a gente para pra pensar e, enfim, não tem noção do quanto aquilo foi bacana, grande, né? Talvez, depois, daqui a alguns anos, eu fiz isso aqui, eu tava com esse cara, né? Na transmissão com o Luiz Roberto, com o Kleber Machado, o Vilanias, o Luiz Carlos Júnior, que são os grandes narradores da... Tive a oportunidade de participar na festa do Campeonato Cearense, entrevistando o Arthur. Não sei se tinha sido o craque do Campeonato, o Artilheiro, 2018. O Arthur, né? Que hoje tá no Benfica. No Bem Amigos, entendeu? O Pisato tava lá no estúdio, Bem Amigos, eu participei daqui da festa do Campeonato Cearense. Até brincaram o Galvão dizendo, o Caio é baixinho assim mesmo, é o Arthur que é grande e tal. Enfim, não, o Pisato, o Caio é baixinho mesmo, não sei o quê. Enfim, então, é legal, é legal, porque esses caras são referências. Outra, você falou aí de transmissão, me vem também, assim, uma lembrança aqui, da Copa do Mundo de 2014. Que você tá aqui fazendo cobertura, eu tava no PV, no treino da seleção brasileira, e você olhar pro lado, você vê o Mauro Naves, você vê o Tino Marcos, Marcos Uchua, Pedro Bassan, Eric Faria, então aquilo ali... Enfim, eu tava nascendo e os caras já estavam trabalhando no meio, enfim, são referências, né? Pra quem gosta do jornalismo esportivo, esses caras têm muito a ensinar. Pô, Caio, você apresentou o Globo Esporte, você fez muita reportagem, você tentou ser narrador. Agora, me diga, o que que você foi pra ser assim? O que que te levou pra ser hoje o apresentador do bloco de esportes do Bom Dia? Você acorda que horas, por sinal? Não fala isso não, que aí, ó, já olha aqui pro relógio, já... Já dá uma tristeza assim, tristeza em acordar, né? Não é em trabalhar. 15 pras 4 da manhã eu acordo. Não, peraí, 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 peraí. 3 e 45 da manhã? 3 e 45. Todo dia? De segunda a sexta. Caraca, cara. De segunda a sexta. 3 e 45 da manhã eu tenho que acordar? 3 e 45 da manhã. Jesus. Vai dormir que horas? Só por curiosidade. Cara, não tenho horário pra dormir. O problema tá aí, porque às vezes você consegue dormir mais cedo, às vezes não. E eu até, minha esposa briga muito comigo, porque diz, ah, você tem que criar uma rotina. Aí eu digo pra ela, mas se eu criar uma rotina, eu não vou viver. Eu vou ter que estar dormindo de 7 horas da noite e o resto eu não vou viver mais, não? Então é complicado. Até pra ela também, né? Porque ela vai ter que te ser assim. Eu imagino que ela... Sim. Como é que ela equilibra a vida dela também? Eu penso também nela, né? Enfim, você quer ir na academia, quer sair pra fazer alguma coisa. Então é bem complicado. É bem complicado essa questão do horário. Eu acho que tem sido o maior desafio. Não é nem estar ali dentro do estúdio, apresentando, decidindo o que é que vai colocar no ar e tal. É a questão mesmo do horário. É muito complicado realmente se acordar todo dia às 15 pras 4 da manhã. Mas tem sido assim uma experiência fantástica. É, cadê uma repercussão muito boa. Uma repercussão muito boa, porque o público mudou. O público mudou. Quando eu estava ali diariamente na reportagem no Globo Esporte, é o público do cara que é o apaixonado, o doente mesmo, esse que vai assistir só pra me esculhambar, só pra me xingar. Então agora o público mudou. O público mudou. Porque é a dona de casa, que vai estar fazendo café, arrumando menino ali pra deixar na escola. E tem sido legal o retorno, Kempis. Pô, já vi, cara. O retorno tem sido muito legal porque eu tive que fazer ali no bloco de esporte do bom dia, algo pra todo mundo parar e assistir. Não só o cara que gosta de futebol. Porque imagina se eu chegar ali, Kempis, todo dia com aquela linguagem de dizer, ó, o Voivoda vai jogar dessa forma no esquema. Sim, sim. Sabe? Então tá. A mulher, ela tá falando, é o esquema, a gente vai jogar numa linha de quatro. Você tem que entender que o público é outro. E não tem coisa melhor, Kempis, pra mim. Agora, semana passada não, uma hora recente, ontem. Eu tava em um evento que várias pessoas chegaram e disseram assim, cara, eu só saio pra trabalhar depois. Caraca, que mal. Às vezes eu chego atrasado porque demora um pouco pra tu entrar, demora mais, tem mais assunto. Mas eu gosto, é o momento que eu gosto do jornal, que dá aquela leveza, que dá aquela descontração. E tem uma situação que me deixa assim, muito, muito, mas muito feliz, Kempis, é quando eu vejo uma mãe ou um pai dizendo, meu filho de seis anos, minha filha, que não gosta de futebol, hoje ela pede pra ligar pra ver o Caio, porque ela quer ver. Então isso enche o nosso coração, assim, de muita gratidão, né, por saber que eu tô ali atingindo aquela criança que tá parando antes de ir pra aula. Inclusive até uma pessoa vez brincou comigo e eu disse pro meu menino que quando ele ficar de recuperação eu vou mandar ele lá pra Verdes Mares pra tu pagar o reforço ou pra tu ensinar ele, porque ele tá chegando atrasado, porque ele quer ver lá a brincadeira, a forma descontraída. Então a gente tenta hoje levar pro bloco de esportes do Bom Dia algo que faça com que o telespectador realmente fique acompanhando, né, que fuja das quatro linhas. É o apelido lá que eu botei no Ciel, o Coroa Boy, que toda a vida que a gente fala é um quadro lá com um personagem que a gente criou do Zoiudo, que é como se fosse um espião pra falar dos outros times, dos adversários dos times cearense. Então eu acho que tem dado certo, é claro que aqui e acolá tem um e outro que diz, ah, isso é uma besteira e aí são todo o respeito, é a galera que parece que é mal amada, enfim, que não entende o que é aquilo. Mas, no geral, tem sido muito bacana e foi, assim, uma decisão da chefia de me tirar da reportagem ali, diariamente, do Gol Esportes e colocar no Bom Dia, né, no Bom Dia Ceará. Ou seja, se não é o horário, pra você, foi espetacular. Sim. Não é o horário, obviamente. É, o horário é ruim, e esses dias agora eu fiz um vídeo lá no Instagram e eu disse assim, pai, desculpe o desabafo, mas acordar se der, fechava assim o olho mesmo assim esgotado de sono, isso na hora de fazer lá, passar o pó na cara, né, que a gente tá lá tinha. E uma pessoa no Instagram veio me detonar lá no Stories porque, ô, você é uma agradecida, você devia estar agradecendo por ter um emprego e tal, calma, que não é isso. Você tá interpretando de uma forma errada. Em nenhum momento eu tô sendo ingrato, pelo contrário, eu sei o valor do que é ter um emprego hoje no nosso país, de ter livre pra pagar a sua... Com certeza. Então, eu não nasci em berço de ouro e preciso, entendeu? E preciso trabalhar. Não é isso, é a questão do horário. É a minha vontade de dizer, então comece a acordar três e meia todo dia, já tô com mais de um ano e meio disso. Um dia desse que eu encontrei a mulher que tinha uma fisioterapia, que tinha sido chefe do Bom Dia, ela já se aposentou e saiu. E eu perguntando, fulano, tu passou quanto tempo? Dez anos. Quando ela me disse isso, meu amigo, dez anos acordando. E chegava três e meia, ela já tava lá. Eu acordo três e quarenta e cinco, ela já tava três e meia da madrugada. Enfim, não é pra todo mundo não. Rapaz, eu imagino. E como são os baixos? Mas antes, você é responsável, agradecer o pessoal que tá acompanhando aqui, entrevistando Caio Ricciardi, apresentador, repórter, narrador. É isso. Não, foi curto, foi só coisa de meses, tá? Então, aqui junto aqui nesse Quem Podcast, segundo episódio, agradecer demais aí. Se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva. Deixa o seu joinha, curta aí. Porque fortalece demais aqui o meu trabalho, fortalece demais pra gente seguir falando aqui do futebol cearense. Aqui tem o oferecimento da Sorte Mais Brasil, a maior rede de lojas esotéricas do Brasil, onde tem bolões exclusivos. É só você chamar no zap. Abri o WhatsApp aí, 0800-808-2222. Caio, mas mentira aqui... Você falou de narrador, eu falei que eu narrei em rádio. Sabe o que eu narrei já pra TV? Na TV? Na TV. Na TV Verdes Mares? TV Verdes Mares Cariri. E foi quando? Foi. Copa do Nordeste, qual foi o ano que o Fortaleza não participou da Copa do Nordeste? Foi... Não, porque o Ceará não participou. O Ceará não participou. Foi 16 ou foi 17? Acho que foi 17. 17. É, 17. Porque em 2016 ele não foi nem pra semifinal estadual. Isso, exatamente. É 17. Foi 17. Que foi o Uniclinic e Fortaleza na Copa do Nordeste. Perfeito. Tu narrou aí? Narrei dois jogos do Uniclinic. Uniclinic e Santa Cruz e Uniclinic e Campinense. Foi duas chibatadas. O Uniclinic e Santa Cruz eu acho que foi bem 8x0. Foi, 7, 8 por aí. E Campinense também. Foi 5 ou foi 6? Tu narrou esses jogos? Esses dois jogos. Sem comentarista. Pra Verdes Mares Cariri. Sem comentarista? Sem comentarista. Era um quilmer de campos da vida. Abraço quilmer. Foi pra Verdes Mares Cariri. Caraca, que massa. Não sabia disso, cara. Mas só passou pra lá? Só pra Verdes Mares Cariri. O que era questão de contrato que tinha que fazer. Na época a Verdes Mares tinha direito... Direito da Copa do Nordeste. E tinha o Campeonato Cearense. Então teve um domingo que o Ceará jogava com... Se eu não me falha a memória, ele tá a pipoca. Pelo Campeonato Cearense. E tinha os jogos do Uniclinic pela Copa do Nordeste. Por uma questão, pelo que me explicaram, foi uma questão comercial. Tinha que transmitir... Sim, é obrigatório. Do Uniclinic. E aí, qual foi a ideia, né? Na época o Mídia, né? Que era o diretor, ele me chamou pra conversar e disse... Olha, a gente vai transmitir aqui... Pro estado do Ceará, né? Fortaleza do resto do estado. O jogo do Ceará. Que era o que tinha peso. Sim, sim. Questão de audiência. Claro, óbvio. Ceará e Itapipoca. E a gente vai fazer uma transmissão só pra região do Cariri. Questão comercial e tal. Tem que fazer da Copa do Nordeste. O jogo do Uniclinic. E aí, você que vai narrar. E eu nunca tinha feito. E aí, eu olhei pra ele e disse assim... Eu não vou. Vou não. Não tem como eu ir. Não vou. Aí, ele... Vai. Aí, eu disse... Não vou. E era o diretor. Eu disse... Não vou porque eu fiquei... Sabe, tremei. Como assim o cara vai me botar pra narrar? Eu tenho certeza... Ele falava assim... Bem, calma. Eu tenho certeza que você vai se sair muito bem. Me convenceu. E eu disse assim... Mídia. Quem vai comentar? Não vai. Não vai ter comentário. Faz isso. É demais. Aí, ele disse... O Fabiano vai viajar. O Fabiano... O Fabiano Rodrigues. É, que hoje trabalha no Icasa, né? Isso. Vai ser o repórter lá e tal. E você vai narrar. Enfim, fiz essas duas transmissões. Tinha um momento assim na transmissão que eu olhava assim pro relógio e disse... Acaba, acaba. Sabe aquele áudio? Acaba, pelo amor de Deus. Mas o tanto de gol... É, foi até legal, né? Que gritar gol é o de menos. Mas assim, durante o jogo foi difícil, cara. Difícil. Eu nunca quis ver. Depois. Eu nunca fui atrás de assistir. Ah, tu nunca viu depois. Nunca vi. Nem os melhores momentos. Não, não. E se procurar no YouTube, não vão achar. Caraca, meu. Não vão achar. Não tem encanto nenhum. Não tem encanto nenhum. Pedi um pessoal do Santa Cruz, que pelo menos ganhou. Eu acho que o Nick Lane que não tem mais, mas o pessoal do Santa Cruz... Não, não... Ah, mas tá aí que eu não sabia dessa, não. Foi. Foi em 2017, então é. 2017. Oito anos, né? Dois jogos. Dois domingos. Rapaz, cara, essa eu não sabia. Cara, mas tem um episódio aqui que eu acho que todo mundo deve se lembrar. O Caminhão do Leite. O Caminhão do Leite. Inclusive eu recebi um vídeo recente de um cara lembrando disso. 2015 aquilo. Aquilo ali foi o fresco, sem vergonha, do Tiro Lipa. E aquela história do Caminhão do Leite, não sei se tu já tinha visto. Era um véi, um senhor do... Depois eu fui atrás. Aí eu fui, desculpa, tentar saber o que tinha de loucura essa que eu nunca tinha visto ainda. Então foi uma entrada ao vivo ali na casa do Osvaldo, Porto das Unas, pra divulgar o jogo. Amigos do Safadão e Amigos do Osvaldo. Aquele dia, cara, a gente chegou com um equipamento, né? O Teradeco, o Live U, que faz hoje as transmissões. As entradas ao vivo. Não tinha sinal. Vai morrer, não vai ter. E ficaram naquela... Cadê o Safadão? O Safadão veio e o Safadão tava na casa do lado. Não sei se ainda tem, mas ele tinha uma casa do lado da do Osvaldo. Vou chamar o Cabildo, vou chamar o Tirulipa, sai pra chamar o Safadão. Ele não vem, não. Tá lá cansado, diz que chegou de um show nesse instante, tá brincando com a filha dele na piscina. Não vem, não. Então vamos só nós, não sei o que. Beleza. Cara, quando faltam uns três minutos pra começar o Globo Esporte, o sinal chega na emissora. Vai ter, vai ter o vivo. Se juntou eu, o Tirulipa e o Osvaldo na... No campo. Primeiro foi no campo. Aí o Tirulipa com um cortezinho samurai pra dizer que era o Safadão, o Frescão e tal. Daqui a pouco a gente volta mais. Depois a gente já faz lá na parte do deck, um churrasco e tal. Tava chegando uma porrada de gente lá, os convidados. Ia chegar o Léo Santana, ia ter um almoço lá, tudo do bom e do melhor. O Léo Santana, o Hulk que veio pra aquele jogo. O MC lá das tantas, como eu esqueci o nome. Como é? Não conheço, é MC Gui. MC Gui, eu acho. Sonhar no Cadês e pronto. Esse cara que canta a música lá. Aí ele chegou, enfim, a turma toda e vamos lá, pra segunda entrada ao vivo. Aí o Tirulipa começa a meter logo um pedaço de carne na minha boca. Que eu fiquei sem poder engolir ao vivo. E aí começou a história do... Leve o leite, não sei o que, a entrada da caixa de leite, não sei o que, não sei o que. E do nada, olha o caminhão do leite. Por que ele tirou daquilo? Do nada, do nada. Tinha um vídeo já que circulava do velho dormindo que o cara chega. Olha o caminhão do leite. E na hora ele pensou naquilo e foi, passou a mão. Cara, assim, hoje, talvez eu tivesse, se fosse o negócio daquilo e hoje, apesar de ser constrangedor, eu acho que eu teria feito... Se duvidar, eu tinha devolvido. Feito alguma coisa, exatamente. Feito alguma coisa. Mas naquele dia eu fiquei assim, não. Cara, eu não sabia o que falar. A vontade era de procurar um buraco e entrar, me esconder. E era o Marcos, eu acho que estava apresentando. Era o Marcos que estava apresentando o Globo Esporte naquele dia. Não era o pisado. Ele disse, Marcos, faz uma pergunta aí. Eu devolvi, o Marcos também rindo lá. Enfim, se acabando de rir, aí me fez. E eu fiquei ainda com medo, ainda fiz outra pergunta e tal e encerrei. E ali, cara, quando terminou aquilo ali, pronto, a rede social. Foi um negócio, você era o pessoal ligando, mandando. Enfim, foi uma loucura, foi uma loucura. E foi até para se aquecer, né? Aquele Top 5 e tal. E eu lembro que um dia depois, ele foi dar uma entrevista na TV Verdes Mais. Foi dar uma entrevista lá e não deixaram entrar no estúdio. Para dar entrevista, eles botaram ele para entrar. Eu vivo lá na Praça do Feira com medo que ele fizesse alguma marmota dessa. Porque estava todo mundo falando disso, todo mundo falando disso. Meses depois, eu encontrei ele no outro ano, né? Aquilo foi final de 2015. Eu encontrei ele na igreja. Na igreja, acaba safado. Na igreja. Aí ele pegou aqui o celular e... Ah, que tá aqui, não sei o que, não sei o que. Do caminhão dele, não sei o que. Vá para o racista, é o Globo Esporte. Bom dia, vamos, não sei o que, não sei o que. E da próxima vez, ele dentro da igreja tinha acabado na igreja. Da próxima vez, vai ser assim, vai ser por trás. Olha o caminhão do gás. E o povo, sem entender nada, rindo. E ele, enfim, fazendo aquela zoada. Foi um negócio assim, que até hoje, quando ele me vê, ele vê em algum lugar assim, ele... Ele lembra, brinca. Olha o caminhão do leite. Foi uma repercussão gigantesca. Eu acho que o Ao Vivo também, né? Eu acho que o Ao Vivo pegou o chefe, né? E tinha um e não tinha como... Claro, não, não tinha como. Além, poderia ser qualquer um, não tinha como. Qualquer um, não tinha como. Cara, eu vou mudar um pouco aqui de foco, aqui de assunto. O Ciel tem uma amizade, aparentemente tem uma amizade com você, bem bacana, é interessante. Tem aquelas interações dele com você no Instagram também, enfim. Queria que você me falasse dessa relação. Você tem alguma relação assim com mais jogadores e tal? Eu acho que por você, obviamente, você ser repórter, participar das transmissões, você consegue ter um vínculo maior com alguns jogadores? Os caras às vezes me perguntam, e isso como é? Porque a gente que é jornalista esportivo, as pessoas pedem ingresso, camisa. Talvez que se fosse tão fácil de ganhar camisa assim, eu tava lá rico, vendendo quase camisa de jogador. Aí o pessoal pensa assim, você tem alguma amizade assim com algum jogador de você... Chegar a esse ponto de dizer, ei cara, tem um amigo meu pedindo uma camisa, me arruma aí. Cara, antes era mais fácil. Hoje a gente sabe o quanto tá. Recentemente eu tava até conversando com o pessoal na TV, dizendo assim, eu me cansei de fazer reportagem, que eu dizia na reportagem, ah, qual foi a novidade? O treino foi fechado. Hoje a novidade é o contrário, abrir o treino. Exatamente. Hoje a gente não tem... Eu lembro que antes no Fortaleza a gente ficava ali na sala de... Os caras passavam, paravam pra conversar, se entrevistavam, falavam... Hoje, você não tem como. É muito difícil um repórter criar um vínculo ali, o extracampo, com o jogador. É muito difícil. Eu lembro que no começo, era mais fácil ali. No começo que eu falo, quando eu comecei, né? Ali em 2012, 2013, 2014. As viagens, Kempis, facilitavam muito isso. Na época a gente fazia, né? Como eu disse, acompanhavam. Todo jogo fora de casa era eu e Trovão. Ficava... Tinha mês, cara, que era três, quatro viagens pra cada um. Trovão, Eduardo Trovão. O Eduardo Trovão, o repórter, né? Enfim, ele... Na época, né? Era lá da TV Videsmares, do Globo Esporte. Então era eu e ele, acompanhando o Ceará e o Fortaleza em todo o buraco. Então, às vezes, a gente chegava lá no hotel do time, pra fazer uma entrada ao vivo, encontrava o jogador ali na recepção. O cara já conhecia a gente, da televisão, do dia a dia. Sentava pra conversar. Bom, eu me cansei de ouvir desabafos ali de jogadores. Teve uma vez que eu encontrei um jogador do Ceará em Vaginha, rua esquisitíssima, um hotel. Cheguei e encontrei o jogador lá sentado sozinho. Opa, cara, tal. Não, cara, esse negócio de concentração. O cara começou a desabafar, dizendo que eu tava cansado, enjoado disso. Que esse negócio de concentração é em jogo fora. Ok, mas que na capital, em Fortaleza, com o jogo dentro de casa, não havia necessidade. Mas, infelizmente, no meu elenco, existiam jogadores que faziam com que tivesse que ter essa... Entendeu? Sim, mas eu entendi. E eu fiquei, caramba, o cara... Você via que ele tava ali querendo alguém pra desabafar. Eu, em Lucas do Rio Verde, eu tomei café da manhã ali do lado do Chamusca, conversando. E o Chamusca também contando histórias, assim, do futebol, que, pra mim, em relação, assim, do relacionamento do Chamusca e Ave Maria. Foi um cara que passou pelo futebol cearense. Eu costumo dizer que três. O Marquinhos Santos, Chamusca e Sérgio Soares. Pra mim, esses foram os três técnicos que, nesse tempo de cobertura, né, do dia a dia de reportagem, que eu mais gostei, assim, de trabalhar, de entrevistar. Eram os caras, assim, em Ave Maria. Demais. Então, antes dava. Então, eu criei uma amizade muito boa com o Adalberto, que era o zagueiro do Fortaleza. O Pio. É outro cara. Recentemente também, ele mandou mensagem pra mim, brincando. Como é que tá e tal. O Pio é um cara, assim, que eu... Vocês, jogadores mais... Não dessa geração, né? Não, dessa geração. Primeiro que eu não vou mais pra treino. E quando você vai pra treino, é só pra fazer a coletiva. Ali, ó. Aqui, tchau. No jogo, também, é um negócio muito rápido. Na transição. Tu faz eu perguntar o cara ali, o segurança já tirando, a assessoria tirando. Então, isso hoje... Antes, não. No treino, tu acompanhava o treino. Terminava o treino, o cara parava ali pra conversar contigo. Ficava ali e tal. Trocava um contato. Hoje, o Daniel Sobralense é outro também. Então, o São Mel Xavier tinha uma relação muito boa. Quando ele... Que ele veio desde a época de 2014. Aí saiu, aí voltou. E agora foi pro Fluminense. Então, hoje, o Boé, que também a gente pegou uma parte. Até hoje é um cara que... Muito acessível. Muito acessível. O Ricardinho, né? Que também já vem lá desde 2014 na equipe do Ceará. E o Ciel. Eu acho que o único dessa galera de agora é o... É o Ciel. E acho que foi porque tá no Ferroviário. Talvez se tivesse no Ceará, no Fortaleza... Se tivesse no Ceará, no Fortaleza, não ia ser bem complicado. Então, enfim... É um cara que eu admiro bastante. O cara que sempre que a gente quer entrevistar, falar, é uma brincadeira. Eu já fui na casa do Ciel. Já fui. Já fui lá conversar, jantar, bater um rachinha. Já fui no rachinha lá que ele fez com os amigos, pessoal lá do Dubai, lá da Calcaia e tal. Fui convidado e tal. A gente comeu, brincou, bateu foto. Pronto. Então, é um cara que eu admiro bastante, assim. Mas hoje é difícil, gente. Você criar... Imagina. Eu acho que não é só eu. Se você for perguntar pra qualquer outro, repórter não vai ter, não. Sem dúvida. Caião, as tuas redes sociais, você tem mais de 50 mil seguidores. Você tem uma pegada do humor que é muito bem bacana mesmo. Você tem claramente uma veia pra humor. É indiscutível. Eu acho que você já percebeu isso. Sim. Porque tu tem quem não segue... Caio, qual é o teu Instagram? Arroba Caio Underline Ricardo. Pronto. Se você acessar, por favor, você vai ver lá no Instagram que o Caio tem umas tiradas. Ele veste a camisa do Ceará e veste a camisa do Fortaleza e fica... Então, que dali... É o que, Caio? É assim, rapaz, no futuro eu vou fazer stand-up. Ou não, aliás, às vezes é uma sátira só pra dizer assim. Eu quero ver agora se eles me escolhem a barra. Porque, às vezes, ali, cara, é um alívio pra mim. Quando eu vejo a gente tá aí, ó. Porque tu faz meio direitinho. Tu tá com esses canalenses, esses comedodinhos. Chupa a manga, não sei o que. Tudo, tu fresca mesmo e tal. Como se fosse a realidade, né? É, eu acho, Kempis, que o esporte, ele é pra ser tratado de uma forma leve. Eu acho que é pra ser tratado de uma forma leve. E quem não consegue interpretar isso, me desculpe, mas você é um doente. Eu entendo que o torcedor que vai pro estádio, assim, que acompanha, fica triste. É pra ficar mesmo. Seu time perdeu, perdeu na final, perdeu pro rival. Realmente é pra ficar triste. Mas o mundo vai se acabar por causa disso? No outro dia, tu não vai dar um abraço, um cheiro na tua mulher, na tua filha, porque o teu time perdeu? Sabe? Eu acho que o cara que fica doente, esculhambando o outro e quer agredir por causa de um time de futebol, ele não tem uma outra prioridade na vida dele. Aquilo ali tá acima de qualquer coisa. E tá errado. Cada um faz da sua vida o que quer. Mas eu não vou botar, se eu fosse um torcedor de ir pra estádio, eu não ia botar um time acima dos meus pais, da minha esposa, da minha família, enfim, da minha crença e tal. Jamais. Então, quando eu faço aquilo, é realmente pra ver a confusão, no sentido de... Dá pra perceber claramente. Da galera ficar... E o que eu acho engraçado é que a gente diz assim, ele dançou melhor com a camisa do Ceará. Mentira que ainda tem isso. A música do Fortaleza ficou melhor. Ah, quando foi do Ceará, ele disse... Do Fortaleza ele chamou de canal. Do Fortaleza ele só chamou de leãozinho. Um homem, pelo amor de Deus. Então, eu acho... Eu gosto dessa coisa de trazer elementos pra deixar o negócio assim, mais leve, fazendo alusão a alguma coisa, como eu fiz o último com a música, né? Foi as duas músicas que bombaram no carnaval, o A Perna Bamba, o Macetano da Ivete. Então, eu aproveitei isso e fiz. Um outro também que teve muita repercussão que eu fiz foi na véspera da final da Copa Sul-Americana. Porque onde eu chegava, eu só escutava o torcedor do Ceará, amanhã vai dar LDU, e o torcedor, vai ser, vocês não sei o que, vamos ser o maior por causa do título. Era onde eu chegava, eu só escutava o pessoal falando isso, era o comentário. Então, eu disse, não, vou fazer o que eu tô enxergando aqui. É o papo que tá rolando na semana. O torcedor do Ceará, que vai secar o Fortaleza na final da Sul-Americana, e o torcedor do Fortaleza, que vai querer ver o time sendo campeão. E fiz aquela brincadeira. E muitas vezes eu levo até pro próprio jornal aquele tipo de brincadeira, não só no Instagram. Eu lembro que quando o Ceará tava ali na situação que não tinha quase nenhuma chance mais de subir, e eu disse, a trilha sonora hoje, eu comecei um bom dia lá dizendo, mestre, eu preciso, o torcedor do Ceará tá assim, ó, mestre, eu preciso de um milagre. A música lá da... Da Aline Barros. Da Aline Barros. Enfim, eu acho que tem que ser dessa forma. E, claro que vai ter o telespectador, o torcedor que vai, que cara imbecil, idiota, vai, vai ter esse cara que vai falar isso, mas, eu acho que o torcedor de verdade, aquele cara, ele vai dizer assim, olha aí, vai rir, vai dizer que acaba... Vai entender, vai entender, vai entender o contexto, o momento. Então, eu gosto muito de ter essa pegada, entendeu? Claro que tem que saber o momento. Dá pra levar um quadro desse, não? Lá, pô. Pra onde? Pô, bom dia. Tem coragem, não, de fazer? Com as camisas? Tenho. Ah, devia ter feito. Tem. Eu fiz, eu cheguei a fazer uma chamada com as duas camisas, que foi no Globo Esporte, foi na televisão, no Globo Esporte e no Bom Dia. A da chamada foi legal. Que era em uma praça, no branco, dizendo, final do Cearense ano passado. Cuidado com o Eric, olha o Eric, não, o Eric que tava fazendo muitos gols do Fortaleza, aí o do Fortaleza dizia, e o Lucero é o gato? Aí fazia a zoadinha lá do gato e tal. Então, a gente colocou um, entendeu? Nesse sentido, nessa pegada. Vamos lá, quem sabe, né? Outros aí, no Bom Dia, lá no Bloco de Esportes. Obviamente. Agora, lembrando o Belmiro. O Belmiro tá com 74 anos, obviamente. Mas assim, tu tem interesse, assim, de seguir essa pegada mais humorística? Depois, quando a carreira já estiver mais perto lá do final, tu acha que consegue ou não? Ou isso aí é mais um passatempo pra ti, uma forma até de... Não, não é só um passatempo, não. Não é só um passatempo, não. Eu acho que pode ser algo... Eu tô brincando com a tua esposa também, porque aquela dali foi sensacional. Qual foi? Que tu bota do Léo Santana lá. Do Léo Santana, que eu entro na perna bamba. Aí eu disse, rapaz... É, enfim. E assim, Capes, às vezes, o cara que assiste aquilo ali pode dizer, não, o Caio tá criando um conteúdo pra ali pra rede social, porque ele sabe que as pessoas vão ruir, as pessoas vão gostar, mas fora... Não, fora da... Sem o celular ligado, eu tô também... Eu gosto de brincar com as pessoas. Quem trabalha comigo lá na Verde Smart sabe. Às vezes eu chego ali de madrugada, eu já chego brincando com o cara lá, o Naná, que me ajuda e tal. Lá no... Enfim, que é o nosso auxiliar lá no estúdio e tal. Então, com cinegrafistas no dia a dia, com os outros companheiros da imprensa. Então, eu gosto mesmo de estar ali brincando... Denise e Santiago. Denise e Santiago, de alguma forma. Então, eu só brinco com o que eu gosto, tá? Então, só tô brincando com o que eu gosto. Sinta-se amado. Exatamente, tá. Caio, e aí os planos pro futuro? O que que você pensa? Cara... Você vê aí com alguma perspectiva pra... Você tá feliz? Profissionalmente? Isso. Você tá feliz, claramente, que você disse aí que você gosta do Bom Dia, a recepta... É, tem sido um retorno muito bacana. Apesar de ser bem difícil acordar na madrugada, mas tem sido legal demais fazer o Bom Dia. Assim, Kempis, hoje a gente vê isso aqui, né? O celular, a internet. Total. E você falou até nessa pegada do humor. De repente, eu... Já passou, sim, pela minha cabeça. Já passou, sim, pela minha cabeça. Os garras estão chegando lá, né? Você vê o espaço. Aí que tu... Já passou pela cabeça. Até em alguns momentos, dizer... Cara, será que não é a hora de ficar só na internet? Não digo isso sem nenhum, sabe? Sem frescura nenhuma, assim. Mas eu gosto de televisão. Eu gosto muito de televisão. E aquele momento do Bom Dia, às vezes, serve até como uma terapia dentro do estúdio. Dentro do estúdio. Ali, naquele momento que eu tô tendo a interação com os apresentadores, falando do meu jeito, da minha forma de falar... Se tá certo ou se tá errado no meu jeito de falar, desde que quem tá em casa esteja gostando, entendendo... Então, pra mim, isso é o que vale. Então, ali serve como terapia. Hoje, eu sinto, eu tenho muitas ideias de fazer algo fora. No caso, mesmo ainda na TV, mas fazer algo, tipo, externo. Eu gosto muito de estar com o povo. Uma questão do contato com o povo. Era a minha pergunta agora. O fuleiragem. Isso, exatamente. Pronto, o fuleiragem é outro negócio que até... Nossa, cara, um negócio... Eu fui agora tomar uma medicação no hospital recente e... Quatro pessoas, num curto período lá de... Uma hora que eu fiquei no hospital, as pessoas vieram perguntar. O fuleiragem, rapaz, eu gosto demais, não sei o quê, não sei o quê. Porque, teve uma vez, Kemp, eu tava numa padaria e a senhorinha veio dizer... Meu filho, quando passa, é dia de terça, eu assisto. Nesse dia, meus meninos chegam na aula atrasado. Porque eu só saio de casa, eles estudam à tarde, depois que passar o fuleiragem. Que é outro... Era um produto que a gente conseguia atingir, não só o apaixonado pelo futebol, não só o torcedor, mas o público geral. Porque tá na veia do cearense. A raiz cearense. Tá na veia. Total. Independente da classe social, Kemp, do cearense. Aquilo tá na via. Uma vez, uma equipe lá da TV Vezemate foi fazer uma entrevista com um delegado. Um assunto que tava repercutindo. Aí, aquele clima lá na delegacia e tal. O cinegrafista chegou com a repórter dentro da sala. Opa, tá tudo bem? Mas, filho, me diga uma coisa. Como é que aquele menino faz aquele fuleiragem? O cara foi perguntar. Viu uma equipe da TV, um delegado lá, e foi perguntar como era, porque gostava de assistir. Então, eu sinto falta, eu acho legal estar no estúdio do Bom Dia, mas hoje eu sinto falta, sim, de estar com, sei lá, fazendo algum quadro, algumas coisas ali na rua. Mas, a questão da demanda, do tempo, também, às vezes, não permite, né? Enfim, e eu acordando 15 pras 4, não tenho condição de estar ainda 3 horas, 4 horas no meio da rua fazendo, gravando algumas situações. Então, hoje, a gente tenta fazer algo mesmo ali de redação. A gente tá aproveitando agora no bloco de esportes, o WhatsApp, né? Da TV, o torcedor envia vídeo, a gente mostra ali a criança praticando esporte, a mulher na atividade física dela, no treino funcional, manda, o cara que é surfista, a meninazinha no balé e tal. Então, a gente tem usado o que a gente tem ali em mãos, né? As ferramentas que a gente tem para colocar algumas coisas interessantes no ar. Agora, claro que, profissionalmente, a gente sempre quer mais, né? Sim, sempre quer crescer. Sempre quer mais. Hoje, eu sou muito grato de ter feito a cobertura de Copa do Mundo no Brasil, mas você teve a oportunidade de cobrir, né? Uma Copa, duas, né? Fora, né, Kempis? Então, eu queria muito um dia poder também fazer isso e não necessariamente, de repente, Kempis. Ah, eu vou cobrir ali para acompanhar uma seleção, para estar toda hora dentro do estádio fazendo reportagem de jogo, não. Não, mas de repente, imagina, Kempis, eu em Paris, atrás de cearense, levando rapadura para o povo comer, levando... Esse tipo de coisa, entendeu? Eu sinto vontade dessas ideias, assim, imagina uma Copa do Mundo lá nos Estados Unidos, no Canadá, só acompanhando cearense, os torcedores cearense, encontrando, ou levando um pouco da cultura para um cara lá, para o americano, para ter que comer o rapadura, prova aqui e tal. Quer tapioca, manchinho? O cuscuz, sabe por que é cuscuz aqui? Enfim, algo que a gente consiga encaixar junto com o esporte, junto com o futebol. Seria demais. Só voltando ao caso do Fuleraj, mas seria muito massa isso aí, com a Copa de 2026, eu acho que é uma ideia muito válida isso aí, viu? Essa dos cearenses lá nos Estados Unidos. É que cearense tem todo canto, né? Rapaz, você é doido, você é espetacular. Mas, Kempis, é que o Fuleraj me recordou. Ali, aquele pessoal ali, eles vão mesmo, é só para lá para o tarô, tu chama alguém ali, tu diz? Não, a gente... Tu chega lá e o pessoal te vê e corre, é? Tem os que já chegam, e quando vai outro repórter, que é do jornalismo, o CC do Esporte, eles já chegam perguntando, qual é a pauta? Qual é a pauta? Essa é a pergunta. Assim, antes, quando o Fuleraj começou, ele era toda semana, toda semana. Então, os caras já sabiam que segunda-feira eu ia estar lá. Depois, foi... Deu um tempo, aí voltou e ficou uma vez no mês. Então, a gente divulgava, que era para o cara saber quem quisesse participar. Tem uma turma que participa, que está todo dia na praça. Na praça, é. Na praça, ali já é a moradia. E outros, realmente, vão só para participar, porque vê ali no Instagram, vê a chamada ali dentro da programação da TV Verdes Mares e vai, entendeu? Então, é uma turma que gosta mesmo da brincadeira, né? Da fuleiragem. Acho que não tem nome melhor para aquilo, não. É uma fuleiragem. E... Faz uns cortes, que é muito bem feito. É tu ou o Rafael? Não, a edição não sou eu, né? A decupagem, sim. O que vai entrar. A decupagem é tu. Que dá um trabalho... Nossa, eu imagino. Absurdo, absurdo. Antes era o alemão, né? O Francisco Wagner, que era o nosso... Grande alemão. Editor, passava a manhã todinha editando aquilo. Quando tem o fuleiragem, é praticamente a manhã todinha, porque a gente coloca ali, já chegou o fuleiragem para o A de 11, 12 minutos. Praticamente a metade do programa do Globo Esporte. Mas é um negócio que vale a pena, porque passa rápido. É tão dinâmico... Que você vai assistindo ali e passa rápido e, enfim, o retorno sempre foi legal em relação à audiência. É algo que a gente sabia que, quando estava no ar, a audiência era muito boa. Porque o pessoal ficava realmente aguardando quando sabia que ia ter para assistir aquele momento de descontração, tirando onda com o futebol cearense, né? Destacando aquilo que tinha sido bom e também mangando daquilo que tinha sido ruim, né? Como a gente costuma dizer, o mangan. O mangá era, cara, muito bom. Pô, gente, já está há um tempinho aqui. Agradecer demais a paixão de vocês e, pô, agradecer o Caio. Tanta história. Mudava para a gente conversar aqui umas três horas. Dava, cara, dava. Tem história muito boa aí, muito, muito boa mesmo, cara. Pô, Caio, obrigado de coração, cara. Você nem imagina. Que agradeço aqui o espaço, cara. É legal, assim, acho que conversar sobre a carreira, né? Os stories, assim, de bastidores é sempre muito legal. Enfim, não tem um besteira, não. Chamou, estou aí dentro. Deu para perceber. A gente podia falar muita coisa aqui sobre jornalismo, sobre a mudança que a gente está vivendo, uma mudança grande no jornalismo. Você começou mais, eu comecei mais antes de você. Então, 2012 para cá, muita coisa alterou a televisão. Imagina o que você não viu de mudança. E a rede social, que hoje está um negócio sério, como você ainda, é muito, muito forte nas redes sociais, ativa essas coisas. A gente ainda volta para a gente conversar mais sobre isso também. Transmissões, o que a gente espera aí dos times cearenses. Queria muito. Mas eu fico, às vezes, com um recente de a gente tocar esses assuntos. Aí o cara, inche, pronto. Esse aí, olha, viu? A cara dele quando fala do Ceará é porque ele torce o Ceará. Isso aí não tem que... Olha, estou vendo ele falando do Fortaleza. Um dia eu estava no frigorífico com a minha esposa e o senhorzinho entrou e me viu e disse assim, ó, aí, torcedor do Ceará. Aí, opa, tudo bem. Ele ficou me encarando. Aí, depois, na fila, eu encontrei ele assim para pagar. Aí, ele disse, é, pensa que eu não sei, torcedor do Ceará. Isso na frente, todo mundo, todo mundo olha. Eita, pô, ele vai dar em mim aqui. É só o que tem. Então, Caião, de coração, meu amigo, obrigado mesmo. Fico feliz mesmo. Então, gente, vocês que acompanharam aqui, feliz mesmo. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e ajude a gente a chegar nos 20 mil. Já estamos em 15 mil. Obrigado mesmo. Deixe seu like, comente, fale aqui sobre o Caião. O que você acha mesmo? Assista o Bom Dia. Siga o homem nas redes sociais. O homem é forte. E outro, é global. Global, até um moral sem tamanho aqui mesmo. Gente, obrigado. Mais uma vez, agradecimento especial. A Sorte Mais Brasil, a maior rede de lojas lotéricas do Brasil. Você faz bolões exclusivos através só do WhatsApp, sem pegar fila, sem pegar chuva, sem pegar sol. Só acessar o WhatsApp 0800 808 22 22. Se garanta, gente. E não esquece do blog, tá bom? Gente, até a próxima segunda-feira, 7 da noite, com outro convidado. Até mais. Um abraço, gente.